Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V com mods, vamos testar mais um veículo hoje, dessa vez um veículo mais robusto hein cara, um Rame H1 Tão aqui, curtindo esse visual ó, de frente pro mar, que beleza hein cara, olha nosso meio de residência hoje ó, é uma bela casa hein cara, visão pro Monte Chile, olhando pra baixo aqui tem uma visão de um helicóptero caído, quem é que tem uma visão dessa né cara, em casa, top hein Vindo aqui pro fundo ó, vista pro mar, muito top cara, vamos ver nosso carango, ó uma bela casa mano, ó nossa máquina hoje cara, dá uma puxadinha aí pro sol, pô bonito hein cara, Rame H1 Isso é uma máquina mano, olha isso cara, muito bonito o veículo hein, tem uma parada aí em cima, pra botar as malas, vamos ver o interior, ó esse retrovisor, que esquisito Ó, ó o velocímetro funciona, é um tanque né pessoal, banquinho verde Muito da hora mano, bem bonito, eu já trouxe outro Rame também, só que, ó a casinha da hora, só que o que eu trouxe era, eu não lembro qual era o modelo cara, era tipo uma caminhonete de seis eixos mano Bem foda cara, se você perdeu era tipo assim ó, se perdeu dá uma olhada aí na playlist É bem pesadinho o mod em Dá pra perceber né, vamos ver o que é que dá pra mudar nele Vamos lá, vamos blindar o bichinho né cara Eu vou colocar assim, isso não vai rastrar ok Freios, motor Luz e depois Placa Ah, dá pra mudar Eu nem tinha visto a placa Pintura Cor secundária, será que muda? Vamos ver Não, não muda Então vamos aí na cor principal Metálico Pretão Não, não, não Vermelho dos bombeiros Rosa Laranja Ó, legal a amarela hein Ó Deixa a cor do exército Ó a cor do exército Ouro, bronze Bota uma cor extravagante mano, acho que vou botar aquele verdão Vou deixar isso aqui hein Pra chamar a atenção mesmo cara Luzes Luzes Você acabou trechou o zero a 60 por 8 segundos Rodas Esses rodas tão da hora cara melhores motorais no mercado Tá bom assim mesmo Janelas Boa Já era Valeu mano Falou Ó Nem tá chamando atenção né cara Dá um contraste aqui nessa natureza Vamos atrair logo a polícia Pro local Quero minhas granadas cara Granadas Aqui Vem polícia Vai tá mais lento pra fugir Mas eu acho que vai tá mais resistente Vem polícia Já explodi um posto E os caras não aparecem ainda mano Dois estrelas Vamos ver se não aparece agora Vem polícia Então vamos lá pro DP mano Bom pessoal Já que tamo aqui no monte E já que tamo com esse veículo apropriado Vamos fazer uma fuga diferente hoje aí Vamos fugir pelo monte Vamos dar mais Fazer uma trilha aí Deixa eu aumentar um pouco essas estrelas A gente já sobe por aqui mesmo A gente já sobe por aqui mesmo hein Corre povo Vaza povo Fazer uma tentada aqui na delegacia pra ver né cara Três estrelas ainda Cadê as viaturas Agora sim hein Eu quero ver essas viaturas subindo Bom vamos nessa pessoal Acho que já dá hein Quatro estrelas Vamos nessa Fazer trilha hoje hein Nossa cara Uhul Opa Já tem um bloqueio aqui hein Tinha Vamos subir por aqui vai Tá bloqueado ali Ué Que blindagem fuleira cara Olha isso Bom pessoal Tamo de volta aí Vamos lá O home agora tá sendo uma blindagem Mas que blindagem fuleira cara Tomei uns tirinhos besta ali Morri Ai de boa Vamos logo atrair a polícia Que nós vamos tentar ir o máximo possível Mais alto possível Lá no monte Aproveitar que eu tô com o veículo mais apropriado né cara Dá pra dar umas fugas loucas pra lá Ó já tem um roubo Vamos roubar logo esse carro forte aqui Vamos logo explodir mano Perdeu dinheiro cara Opa Pega mano Pega o mano aí cara Uou Boa Boa Recuperando um dinheirinho aqui Nossa Foi bem Detonar essas viaturas aqui né cara Pra ver se aumenta mais rápido as estrelas Nossa Opa Tomar cuidado aqui Que o veículo não tá blindado né cara Ops Três estrelas ainda Boa Boa Vaza mano Deixa eu sair cara Já chegou o helicóptero Nossa mano É um tanque cara Vamos nessa mano Vamos subir Não Olha isso cara Eita mano Sai Sai Aí eu suicido cara Bater de frente com o trem Lá vem as viaturas Segura mano Quero ver Quero ver me pegar Não mano No túnel não Vamos quebrar aqui pra direita Dá pra fazer uns off-road louco hoje Olha isso cara As viaturas já estão sumindo Pera aí Tô aqui cara Tô aqui em cima Achou Motherfucker Vaza Vaza Atare Pera aí vai Dá um consertado nesse tanque Nesse tanque É um tanque mesmo cara Nesse carro Pronto Só pra ficar mais decente Opa Já tem um bloqueio aqui Tô vendo uma trilha louca ali Nossa cara Que susto Caiu um carro em cima Ah mano Ah mano Furou meu pneu Ah mano As viaturas tudo voando Ah vamos pra cá vai Não é trilha pra carro Mas Vamos que vamos O ramo é guerreiro cara Esses dois helicópteros na cola Eita mano Perdeu o capô de novo Vamos pra cá Não mano Sobe Não deu aí pessoal Também que esse pneu furado Tá ouça Cara Vamos tentar de novo Vai mano Caraca Tem uma viatura aqui já Vamos subir Ah mano Esse pneu furado Pera aí Vai Consertar logo esse carro Só por causa do pneu Para cara Vira mano Vira Vira Bom pessoal Tamo aí de volta Não deu cara As vezes vira ali Capotei Acabei morrendo Mas tamo aí de volta Vamos nessa cara Agora a gente sobra Vamos pra cá Fazer tacar o terrugem aqui na montanha Vamos pra cá Ó Quatro estrelas já Esconde mano E morri Olha o suicídio Ó E já era Vou morrer Carrega a vida Falei mano Tá Tá Tenta esse bagulho Bom pessoal Vamos lá mano Tá tenso hein Agora vai É que eu me enganchei ali cara Fiquei preso Agora vai Vamos logo por aqui Segura aí Essas trouxas Vamos pegar logo Essa trilha difícil aí Ê cara Me perderam? Tô aqui velho Ó Lá vem a guarda florestal Explode mano Vaza Nossa Ferro Ferro Vaza mano E agora E agora cara Ficaria a trilha Tá pra cá Ó Ó Ó Ó O Drift Tenta me livrar Dessas viaturas Cara Cadê Grana Bomba Desívo Já era Boa Vaza Viatura Vai Nossa Foi por pouco hein Eita Ó o fortão Despelado mano Abre o portão Cara Deixa eu entrar Vamos vazar pra cá Então Volta Será que sobe Será que sobe Ó Né que sobe Mano Vamo cara Tem uma trilha aqui em cima Sobe Uhuhuhu Consegui acertar o helicóptero no ar Caramba mano O ramo é bom As viaturas Já não to me achando mais Que merda hein Pera aí Pega aqui mano Dá uma bolinha pra vocês Acharam Acharam Vambora Eita cara Sobe mano Tô sendo fuzilado aqui Ihhh Ferro Para mano Deu uma trilha ali em cima Caramba mano Que ramo é guerreiro velho Boa Achei a trilha Uhuhuhu 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 Nossa viatura voando ali cara Hehehe Nossa que louco mano Nossa que louco mano Vou tentar derrubar de novo esse helicóptero Pra lá Pra lá Uhuhuhu Uhuhuhu Uhuhu Uhuhuhu Quanto morrendo Tô morrendo Tentar chegar lá Naquele topo cara Quase hein Não posso ficar parado cara Se não tomo bala Uhuhu Oh 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 Dessa roubadinha aqui Se não ia cair ali Uhuhu Vou tentar acertar esses helicópteros cara Vamos Tô sem visão Acho que é pra cá né Acho que é pra cá né Vamos pra cá então Olha esse cara Sobe mano Ops Perdi a potência Bora cara Tenta pelo lado Então vai Vai Não deu cara Eu vou ter que pegar outro caminho Uhuhu Será que vai vai Será que vai 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 ferro Uhuuu Mano, que zoado Os caras nem assim conseguem me pegar Bonito, hein? Essa foi foda Vamos tentar por aqui mesmo Olha isso, cara Ferrou Sobe, mano Já era, pessoal O motor tá ruim, então vamos descer, cara Vamos dar umas voadas muito loucas aí Pelo menos cheguei numa parte bem alta da montanha Olha que trilha legal essa aqui Nem tá marcada no mapa essa trilha Será que passa, mano? Olha o raleiro, pessoal Tá bom, hein? Nos off-road, ó Só não posso ir muito pro meio, né, cara? Mano, o que eu tô fazendo hoje, cara? Que loucura, mano Veículo extremo, fuga extrema Cadê o helicóptero? Puxa muito alto E já era Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixem o like Adicionei os favoritos O que é que eu tenho aqui? Vamos morrer, né? Falou!